Uma mulher morreu após ser esfaqueada dentro de casa em Paulista e os cinco filhos dessa vítima estavam em casa e presenciaram tudo. Os vizinhos ainda tentaram socorrê-la, os suspeitos cometeram o crime, fugiram do local e conversamos com vizinhos também sobre como teria ocorrido este crime bárbaro na frente de cinco crianças. Veja aqui. Foi neste apartamento, no primeiro andar deste bloco, em Arthur Lundreg 2, Paulista, que o crime aconteceu ontem, por volta das seis horas da noite. Jéssica Fernanda de Araújo Santos, de 29 anos, foi esfaqueada no pescoço, tórax e num dos braços, na frente dos cinco filhos, que têm idades entre quatro meses e dez anos. Ela chegou a ser socorrida por vizinhos para o hospital Miguel Arraes, mas não resistiu. Não deu para ouvir nada. Socorre Jéssica, socorre Jéssica, que ela está enfaqueada. Foi o que a mulher dali gritava. É, socorre ela. Aí, juntou de gente aqui e, socorre, minha gente, socorre. Aí, uma menina veio, entrou lá e dois caras socorreram. Como é que ela saiu daqui ainda com vida? Eu desfalecida já. Ela estava muito ferida? Ui, era muito sangue, viu? Dizem que a casa estava cheia de sangue. Ela estava onde antes de acontecer isso? Na praça, ali na praça. Todo dia ela ia para a pracinha com os meninos. Aí, estava na pracinha. Acho que quando ela veio, né? Deve ter entrado e eles entraram atrás. E isso aconteceu na frente de filhos dela? Dois meninos. Tem um maiorzinho. A menina estava no colégio. E o menino maiorzinho viu tudinho. Ele ficou doidinho por aqui. De acordo com os vizinhos, o crime foi cometido por três suspeitos que fugiram, sem ser identificados. Soube que foram três pessoas. Agora, eu vejo, eu não vi não. Só eu vejo aquela movimentação e, com o tempo, os pés só saem com essa vizinha nossa nos braços e colocam no carro e levam para o Miguel Arraio. Ela estava muito ferida? Estava muito ferida. Assim, na parte do pescoço e no braço. Jéssica era usuária de drogas e a perícia encontrou maconha dentro do apartamento. O atual companheiro dela está preso. Eu acho que foi em casa de droga. Ela era usuária? Ela era usuária. Não tinha fumar o negócio dela, mas não tinha estresse com nada. Eu só sem estresse. Eu ficava aí com uma rapaziada aí, com os meninos aí, com as filhas dela e tudo mais. Não tinha nada a falar dela, não. O marido dela ali está preso, né? Está preso, é. Exatamente, ele está preso. Mas você sabe por quê? Eu acho que foi também em casa de droga. Ele foi preso. E essas pessoas cometeram o crime e conseguiram fugir? Conseguiram fugir. Ninguém viu quem foi. Uma das linhas de investigação da polícia até agora é que o crime foi uma retaliação à vítima, que estaria dando informações sobre criminosos da área. E aí E aí E aí